Vem mais já de volta e olha, falar outra língua é essencial em muitas profissões no mercado de trabalho. O inglês, por exemplo, é a língua mais falada como o segundo idioma no mundo. Estima-se que a língua inglesa é falada por 950 milhões de pessoas. Em segundo lugar, ficam empatados a língua espanhola e a língua indiana, com 350 milhões cada uma. Em terceiro lugar, fica o chinês, com 15 milhões de falantes. Uma coisa é certa, além de aumentar o conhecimento, um idioma novo proporciona entender as culturas de outros povos. E você sabia que todos os anos, 40 mil jovens brasileiros entre 15 e 18 anos vão estudar fora em outros países? Mas qual é o momento certo para incentivar as crianças a se aventurarem aí no mundo dos idiomas? Será que existe uma idade certa? E os métodos, será que eles foram se modernizando aí com a tecnologia na hora de passar para os pequenos? A velha frase, the book is on the table, ainda serve de base ou já ficou para trás? Bom, para esclarecer todas essas dúvidas e bater um papo com a gente, já estão aqui comigo a Sandra Varmlin, que é a coordenadora de idiomas. Tudo bem, Sandra? A Mônica, que é a mamãe desses dois rapazes aqui, o Leonardo e o Guilherme. Bem-vindo, meninos, também. Vamos bater um papo, falar de idiomas? Prof, qual é a importância de ensinar a criança desde cedo a aprender a falar um novo idioma? Então, essa fase, por exemplo, que está o Leonardo, eles têm uma facilidade muito grande. O aparelho fundador é totalmente flexível, eles têm um ganho muito importante na pronúncia. Então, as pessoas se admiram da pronúncia dos pequenos justamente por essa facilidade. Não que os adultos também não possam ter uma boa pronúncia, mas iniciando assim há uma continuidade. Criança aprende muito rápido, né? O que você nota em casa, Mônica? A gente até tem um exemplo legal, porque o Guilherme, quando começou, o Léo e nós também, na nossa época, que já vínhamos estudando, não era tão frequente quanto hoje. Que avaliação você faz dessas três gerações, quase podemos dizer? Nossa, super positiva. Eu acho que é uma evolução crescente do aprendizado, né? O Guilherme já está de parabéns, assim, teve um aprendizado, nossa, nota 10. Mas, assim, voltando a esse momento inicial, essa criança não tem, assim, de repente, preconceitos ou outras experiências. Então, ele absorve tudo o que ele aprende pequenininho. Ele é uma esponja, né? Ele vai adquirindo aquilo, vai entrando. A criança aprende muito rápido. A fala muito mais rápida, né? Que idade você tem, Léo? Sete. Fala uma frase aí pra gente em inglês. Primeira que vier na tua cabeça. Uma música, isso. Canta, vamos lá. Ficou envergonhado? Vai lembrando. Esqueci. Esqueceu, não tem problema. Vai lembrando que eu vou falar com o Gui e depois eu volto a falar contigo, tá, Léo? Gui, me conta, como é que é esse teu envolvimento com a língua inglesa? Você gosta? Não, eu gosto bastante, assim, até com relação. É que o inglês é ensinado, assim, desde as séries iniciais. Então, lá quando você é menor, como até tinha falado, a questão do preconceito, até você absorve tudo. Pra ti é tudo novo, você tem vontade de aprender. Então, uma palavra nova, você pergunta logo. Então, tu vai aprendendo, assim, e quando tu chega numa idade mais avançada, você percebe que tu já tem tudo aquilo. E quando tu vai aprender, pra ti aquilo não é mais novidade, tu já pode aprender outras coisas. Dá mais segurança também, né? Dá mais segurança, sim. Então, você vai, por exemplo, querer disputar algum intercâmbio, fazer qualquer outra coisa nesse sentido, você tem uma segurança maior no idioma. Então, te abre muitas portas. Tu tens isso nos teus planos aí? Partir pra um outro país aí, quem sabe? Até com relação ao ano passado, eu disputei, eu tive um intercâmbio que eu fui pra Alemanha, né? Então, já é uma coisa, porque lá nós convivemos com pessoas de 11 países. Então, nós tínhamos essa questão de troca de culturas e todos eles já falavam mais idiomas, mas a questão do inglês realmente é muito forte, assim. Fez diferença. Fez diferença. Tu conseguia se comunicar com todas as pessoas, assim, com uma clareza muito grande. Conseguia absorver outras culturas, realmente. Não ficar só num canto, assim, retirado um pouco. Senão, acaba perdendo muita coisa, né? Sim, é uma oportunidade, assim, que não aparece toda hora. Então, tu tendo a oportunidade de absorver aquele conhecimento é muito importante. Tem que aproveitar. Profissandra, quais são as técnicas aí inovadoras de hoje que a gente tem certeza que se a criança for por aquele caminho, ela vai aprender, ela vai ter um melhor aproveitamento? Na verdade, assim, ó, o que nós temos que fazer é conhecer essa criança que tá vindo pra aprender com a gente, né? Ver até que ponto, o que interessa pra ela, as necessidades dela. E lança a mão de métodos, de metodologia, de recursos que ajudem esse aprendizado. E colocar a criança no centro do processo. Então, não é mais, assim, o professor ditando e levando ele à aula, né? Mas trazer o aluno junto. Propiciar atividades que eles participem e que eles possam produzir, que eles sejam o centro da aprendizagem. Então, por exemplo, numa aula de culinária, ele vai poder fazer uso do idioma em contexto. Então, contextualizar é muito importante, porque daí dá sentido ao que o aluno está aprendendo, né? Aprender o nome das comidas, a forma de preparo. Numa aula de culinária, você pode extrapolar o limite da linguística, inclusive, né? Você pode trazer aspectos culturais daquele prato que você está preparando. Então, é uma aprendizagem mais completa. E o nosso aluno, hoje em dia, é isso que ele precisa, né? Porque eles têm muita informação. E a gente tem que ajudá-los a concentrar isso para um fim. Envolver a criança, né? Exato. Envolver a criança e deixar que ela participe, que ela seja ativa no processo. Com certeza. Mamãe Mônica, o Léo já chegou em casa, ou o Gui, de repente, e já disseram alguma palavra ali no teu dia a dia que tu falou, opa, nossa! Nossa, várias vezes. É mesmo? Várias vezes. Guten Tag, guten Morgen, né? É, porque eu estou sabendo aqui que o pequeno está no alemão ali, forte. Está forte, né? Qual você gosta mais, Léo? Dos dois. Dos dois? Vai ser um poliglota esse menino? E a gente procura, assim, valorizar essas falas em casa. Até em pequenos hábitos, assim, gestos do dia a dia, né? Na rotina mesmo de vida, como a Sandra colocou, para dar significado, para não ser somente você decorar aquela fala, né? Só memorizando, só decorando, acaba se tornando chato e já perde o interesse, né? E esse papel da mãe também é importante, né, professora? O Gui também pode falar, eu acho, né? De chegar em casa e ter a mãe ali como incentivadora, isso fez diferença para você? Fez muita diferença, que às vezes na sala de aula você tem aquela obrigação, né? Eu tenho que estudar, vou ter uma prova depois. Mas até quando tu chega em casa, tu vê que os pais, eles querem ver você aprendendo, ficam contentes que você aprendeu aquilo, é uma coisa que te motiva. Aí você começa a pensar que eu não vou só estudar para uma prova, tu começa a ver que na tua vida tu vai começar a utilizar aquilo. Por isso que é muito importante os pais começarem a te motivar nesse sentido. que foi muito importante para conseguir aprender os idiomas. Com certeza, e que bom que sortudo o Léo, hein? Tem a mãe, a prof e o mano aí para incentivar. Lembrou da musiquinha? Não. Ih, mas então vamos ter que combinar outro dia para você vir cantar aqui para a gente. Quem sabe no Talentos daqui ele vem cantar. Certo, certo. Né? Mamãe, qual é aí o seu projeto para esses dois? O Gui já está encaminhado, já foi viajar para fora. O que você fica pensando e planejando? Afinal de contas, o mercado de trabalho, como a gente falou ali, pede sim outros idiomas e outras culturas também, né? Aproveitando assim, até hoje de manhã eu comentava com os meus alunos na FURB e falei para eles assim, olha, e sempre repetir até esse final de semana para o Guilherme, que voltou do Rio, falei, qual é o profissional que vai estar no mercado, né? Como é que deve ser esse profissional? E aí a gente teve uma reportagem na Isto É, não sei dessa, da semana anterior, que é esse profissional que não é tão especialista e consegue olhar com diversidade para o ser humano, né? E a língua estrangeira, ela vem em encontro a essa diversidade, né? Tu compreenderes o outro, tu conheceres o outro, né? E saber se comunicar, saber se relacionar com as pessoas, né? Se ajustar, né? Eu acho que daí, aí que profissão que tu vai seguir, ou, né? Tudo é consequência dentro desse universo, né? Com certeza. Prof, dicas para os papais que estão nos assistindo e pensando, será que eu devo já matricular meu filho para aprender uma nova língua? Vou incentivando de casa? Com certeza, idades ideais e, assim, como é que ele pode proceder? Afinal, muitas ofertas estão aí no mercado, né? Mas, claro, primeiro o incentivo dentro de casa e aí sim partir. Que idade seria a ideal para a criança aprender? Tá. Então, assim, é do senso comum que quanto mais cedo, melhor. Só que, às vezes, as pessoas pensam que se passar de determinada idade, não vai aprender. E não é isso. Se aprende em todas as idades. A Mônica está estudando alemão, né, Mônica? Eu também estou estudando alemão. Então, a gente aprende em todas as idades. O que há é uma facilidade. Mas os pais, eles têm que ter um carinho, um cuidado de ver, assim, aquela criança que eu quero encaminhar para um curso, ela está querendo ir? A primeira coisa. Então, é legal levar para conhecer a escola, fazer aula experimental, vai introduzindo devagarzinho a criança. E, claro, que se ela aprender antes, começar antes, é melhor para ela. O Guilherme tem o mundo acadêmico pela frente. Ele já está adiantado no quesito da aquisição da língua. Ele já começou muito cedo. Então, ele vai adiante agora. É uma vantagem. É uma vantagem. É uma vantagem. E a gente pensando, assim, em desenvolvimento emocional, cognitivo, tudo, vai somar para tudo, né? Então, começa sim, começa cedo, mas vai levando com carinho, com cuidado essa criança, vai conhecendo a escola e faz disso uma coisa prazerosa. Ela tem que querer ir. Até o adolescente também tem que querer ir para a aula, né? Tem que gostar. Tem que ter o interesse. E é tão gostoso quando a gente faz uma coisa com prazer, né? Isso. Estudar com vontade é tão bom. Com certeza. O que a gente pode fazer, por exemplo, é mostrar as vantagens de se começar esse estudo, né? O que pode significar uma experiência de intercâmbio. Mônica citou a diversidade. Então, a pessoa que vai para um intercâmbio e experimenta a diversidade cultural, ela tem um respeito pela diversidade diferente. Se torna uma pessoa mais flexível. Acabei entendendo. É emocional que no futuro vai saber se relacionar melhor com as pessoas. Com certeza. Porque isso é importante, né? Gente, adorei a nossa conversa aqui. Voltem mais vezes. Léo vai ficar devendo a musiquinha. Próxima vez você vem cantar, tá bom? Guilherme, obrigada. Mônica também. Professora Sandra. Obrigada.